Era essa daí. A segunda questão foi o debate sobre o problema das ideias. Porque a pessoa que escreveu a matéria, ela usou a expressão que é preciso combater a colonização das mentes. Bom, primeiro, acontece o seguinte. A gente não deve usar esses termos, porque a gente não é bem correto de dizer. Muitas vezes a pessoa usa o termo, mas não sabe quais são as implicações daquele termo. Esse negócio da colonização das mentes, isso daí implica, tem uma série de implicações que a pessoa deveria estar consciente quando usa o termo. Por exemplo, uma implicação seria o seguinte, que, numa série de coisas, você não poderia usar as ideias que seriam dos colonizadores. Você teria que voltar, o que é uma coisa patentemente absurda, à época que no Brasil só tinha o índio. A descolonização significa isso, quer dizer, você abandonar toda uma determinada cultura. Isso não faz sentido. E a ideia da descolonização das mentes é o seguinte, se você tomar consciência de que você é colonizado, você já está emancipado. Muita gente não se dá conta de que existe essa implicação na coisa. Quer dizer, a solução dos problemas sociais seria tomar consciência de uma determinada maneira, de uma determinada forma, desses problemas. Isso não tem o menor sentido, como teoria. Você pode tomar consciência do que for. Se você é um operário e está na fábrica, você pode tomar consciência de que você é explorado. Não muda nada. Você vai continuar sendo explorado. Não muda a situação em que você está dentro desse sistema social, político e econômico que nós vivemos. Se você tomar consciência adequadamente, não a descolonização, seja lá o que for isso daí. Mas se você tomar consciência adequadamente do que acontece, você está em melhores condições de combater a situação, mas não de mudar a sua situação pessoal. Você vai continuar na mesma situação que você estava antes. A descolonização é mais ou menos assim. Se você é negro e você toma consciência de que existe um preconceito contra o negro na sociedade, o problema estaria resolvido. Não está resolvido nada. A polícia vai te parar na rua porque você é negro. Você vai ser maltratado pelas pessoas que têm um preconceito contra você. Igual. Só que você vai ficar mais revoltado com essa situação. Em vez de você ficar lá acabrunhado e frustrado, você vai ficar mais revoltado. Mas é a única coisa que vai mudar. A sociedade não vai mudar por isso. Para mudar, você precisa mudar o sistema social. Senão não tem sentido. Aí a pessoa falou, no debate surgiu a seguinte ideia. Não, as ideias são importantes. Porque as ideias movem o mundo. Não. A ideia não move o mundo nada. O que move o mundo é um mecanismo social que funciona com qualquer ideia que você tiver. Você nasce pobre, você entra pelo pior lado no sistema social que você vive. Esse sistema vai procurar perpetuar essa pobreza. Pode acontecer de uma ou outra pessoa sair daquela pobreza. Pode acontecer. Mas não é uma regra geral. Regra geral, você pode pensar o que você quiser, que não altera em nada. Por exemplo, vamos pegar fatos pequenos. Quando você tem uma eleição, como nós estamos tendo agora, qual é a ideia que move essa eleição? De quem que é a ideia? Eu acho que deveria votar no Lula e o ideal seria que o Lula ganhasse. Mas e daí? Há muitas ideias na sociedade. E elas são conflitantes. Uma exclui a outra. Uma pressupõe que a outra não vai vigorar, não vai vingar. Então como é que a ideia move o mundo? Qual a ideia que move o mundo? A sua? A minha? A de quem? Os capitalistas, por exemplo. Os capitalistas, vários capitalistas têm falado. O crescimento da bolha especulativa é uma ameaça ao conjunto do sistema capitalista. E daí que eles têm essa ideia? O pessoal continua especulando. A especulação continua aumentando. Aí um outro fala assim, é, não podemos, é preciso ter um programa social para o pessoal que é massacrado pelo neoliberalismo, porque se não, e daí? Quem disse que isso vai mudar alguma coisa? Como colocar em prática essa ideia? Eu, por exemplo, tenho a ideia de que o ideal era o socialismo. E daí que eu penso isso? O que muda no mundo real? Nada. Vai acontecer o socialismo, porque nós aqui todos achamos que o socialismo é... achamos e nós temos convicção e nós temos fundamentação de que é a única solução verdadeira para todos os problemas, isso aí vai mudar a sociedade? Não. Aí tem o outro que tem outra ideia, tem o outro que tem outra ideia, cada um tem uma ideia. Até no plano individual, a pessoa pode chegar e falar assim, eu quero ser rico, mas também não quer dizer que ele vai ficar rico porque ele quer ser rico. Quer dizer, você vive dentro de um sistema que não leva em consideração o que você pensa. Para nada. Não é a ideia que move o mundo. O que move o mundo é um conflito de interesses que se organiza de uma determinada forma. Por exemplo, o interesse da burguesia domina a maior parte da sociedade. Com a ideia A, B, C, D, depende da hora, do momento e da conveniência de adotar uma determinada ideia. A única ideia motriz que tem aí é precisamos ganhar o dinheiro e manter a coisa funcionando para a gente ganhar mais dinheiro ainda. A única... Isso não é uma ideia também. Isso daí é um movimento que um animal sem ideia nenhuma faria isso. Os capitalistas, eles são como animais ferozes. Eles querem engolir o mundo. Você não precisa ter ideia para ser capitalista. Se você for implacável, você vai ser um... Possivelmente você seja um bom capitalista. Depende de uma série de fatores. Então, quer dizer, não tem esse negócio das ideias. As ideias servem, logicamente, para você compreender a realidade e agir numa determinada medida. Muito limitada. uma das coisas mais interessantes que eu já li sobre isso, das ideias, é um debate que é feito pelo próprio Leon Trotsky, que foi um dos dirigentes da Revolução de 1917, onde alguém apresentava isso daí, que é uma coisa que é muito comum. O pessoal acreditar que o que aconteceu na União Soviética foi produto das ideias erradas dos dirigentes. Então, o Trotsky fala o seguinte, que não é assim. A sociedade, ela é uma coisa muito complexa. Um partido, mesmo o partido bolchevique que dirigiu a Revolução, o poder dele de influir na sociedade é limitado. Veja bem, um partido organizado que tomou o poder. o próprio, um dos dirigentes dessa Revolução falou, a nossa capacidade de influir na sociedade é limitada. E, de fato, se você olhar a história da sociedade soviética, o que nós vamos ver? É a história de lutas intensas. Ninguém ali tinha o controle da situação. É um movimento que escapa do controle dos indivíduos e partidos. Quer dizer, você pode influir, você pode influir. Nós, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos procurando construir um partido sobre a base de determinadas ideias. Mas nós, por exemplo, temos consciência de que não basta a nossa vontade para isso acontecer. É preciso que as circunstâncias deem lugar a uma transformação. Quer dizer, é preciso que o país ingresse numa etapa revolucionária para que as nossas ideias tenham uma importância maior. Não vai ser nunca uma importância absoluta. Uma importância maior. Nessas condições, você pode influir numa determinada medida. Mas nenhuma sociedade é formada sobre a base de uma ideia. É um erro isso daí. nem a sociedade capitalista, nem a sociedade socialista, nem nada. Então, eu acredito o seguinte, que essas coisas são coisas importantes para a gente esclarecer, para debater e esclarecer. Porque nós precisamos ter uma clareza programática. nós, por exemplo, somos materialistas. Eu vejo autores aí de esquerda falando aí que tal ideia é importante, depois da filosofia pós-moderna, o idealismo filosófico, ele ganhou aí vários adeptos, porque foi quem o Derrida que veio com essa história da desconstrução. Então, se você desconstrói intelectualmente, se você faz uma, se desconstruir seria fazer uma crítica, pronto, isso aí provocaria toda uma mudança. Aí o pessoal realmente acredita nessas coisas. não tem nada a ver. Nós temos que ter um ponto de vista materialista, ou seja, as ideias são expressão dos fatos reais da vida. Se você tem uma compreensão da realidade, você não vai alterar substancialmente a realidade, você pode ter uma maior margem de manobra para atuar dentro da realidade. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, o que é a consciência? A consciência é o seguinte, é como se o cidadão estivesse num jogo, não tem aquele jogo que você tem que descobrir onde é que estão as bombas, então você está diante de um tabuleiro, em alguns lugares tem bomba, em outros lugares não tem bomba. Se você não sabe, não tem consciência de onde estão as bombas, se você avança pelo tabuleiro, a chance de você explodir lá é muito grande. agora, se você soubesse, se você tiver o mapa das bombas, você pode se movimentar desde que você obedeça rigorosamente a situação, aqui tem bomba não vou pisar, se você fizer qualquer coisa que você queira fazer, se você tiver uma ideia extravagante, o que vai acontecer é que você vai explodir. A consciência é assim, a consciência diz, isso é um problema, isso é perigoso, e logicamente que a sociedade é muito mais complexa do que esse tabuleiro imaginário que eu pintei aqui. Quer dizer, para você ter um mínimo de margem de manobra, de atuação, você precisa conhecer muito no que se refere à sociedade. Bom, e mesmo essa consciência, essas ideias não são um produto individual, elas surgem da própria sociedade. À medida que a sociedade coloca determinados problemas, algumas pessoas tomam consciência desse problema. A revolução não vai ser feita pelas pessoas que têm consciência do que está acontecendo. A revolução também é uma engrenagem impessoal, ela acontece. Não depende de ninguém acontecer uma revolução ou deixar de acontecer. Então, nós temos que ter essas coisas aí. E eu acho que a gente deve evitar o abuso da questão do machismo, racismo. O pessoal tende a generalizar tudo é machismo, tudo é racismo, etc. Primeiro que, se a gente for olhar criticamente isso daí, a própria ideia de machismo e racismo como um fator fundamental é uma ideia que não tem nenhum sentido. Porque, se você fala machismo, você está falando de um conjunto de ideias que uma determinada pessoa tem. Preconceitos, etc. e tal. Não é isso que é o importante. Ninguém é oprimido por causa dos preconceitos de outra pessoa. Você é oprimido porque dentro da sociedade que você vive, você ocupa uma posição de inferioridade. Aí você é desprezado. Isso se reflete no pensamento das pessoas, se articula numa ideologia. Por exemplo, o trabalhador braçal é menosprezado na sociedade por todo mundo, inclusive pela esquerda e tudo. O pessoal acha bonito mesmo é o ou o empresário que faz pose de ser um grande gênio da tecnologia, tipo Elon Musk, ou o empresário porque ganhou dinheiro, então, se ele ganhou dinheiro ele deve ter alguma coisa de muito positivo, ou então a classe média que foi a universidade. Se foi na universidade você é superior. Se você é um analfabeto que trabalha numa obra, você é inferior. Por que o pessoal pensa isso? Porque, de fato, o cidadão que é analfabeto trabalhando numa obra, ele está, de fato, numa posição de inferioridade. Por que não existe preconceito contra a burguesia? Alguns operários têm, é uma coisa de classe. Mas, em geral, na sociedade, porque o pessoal não tem preconceito contra a burguesia. Eu, por exemplo, que eu conheci muita gente da burguesia brasileira e até fora do Brasil, eu acho que é uma classe abominável de pessoas embrutecidas, ignorantes e o pior tipo de gente que pode ser. Eu tenho um preconceito bem informado contra essa classe de pessoas. Mas, se você falar isso, a pessoa fala não, não é verdade, o pessoal estudou e tal. Nada. O pessoal é, na maioria, gente ignorante, bruta. O cara ganhou dinheiro, só isso. Mas, não existe esse preconceito. Por quê? Porque ele está na parte superior da sociedade, ele não é um oprimido. Então, ele é valorizado, apesar de ele não ter motivo nenhum para valorizar ele. e o que está embaixo é desvalorizado. Quer dizer, não é o racismo e o machismo que operam. Isso é só a expressão de um fato real, de uma opressão real. Por exemplo, a situação da mulher. Enquanto não existir uma sociedade em que a mulher possa, de um modo geral, não uma mulher, não um pequeno grupo de mulheres, atuar em pé de igualdade com os homens, não vai deixar de haver a desvalorização da mulher na sociedade, o que o pessoal chama de machismo, que é uma ideologia que surge da situação. Por que que surge? A mulher é atrelada à procriação, à tarefa doméstica, a uma educação embrutecedora, essa educação embrutecedora, ela é inclusive, ela é reproduzida até nos meios de esquerda. Por exemplo, quando começou a guerra da Ucrânia, eu vi aí várias pessoas falando o seguinte, que a guerra é uma coisa de homens, a guerra não tem rosto de mulher. Tem gente que escreveu livros sobre isso daí. Eles não percebem que eles estão reproduzindo aí um preconceito contra a mulher. O ideal seria que todas as atividades, e a guerra é uma atividade muito importante, fossem atividades de homens e mulheres. Que a mulher não pode exercitar violência física na medida da sua capacidade física? Claro que pode. não só pode, ela deve efetivamente. Mas a maioria das mulheres no mundo está numa posição real de inferioridade. Esse é o problema, e não o que fulano beltrano pensa da mulher. A outra acha que a mulher é inferior. Tudo bem, ele pode achar o que ele quiser. Eu acho que a burguesia é inferior. E daí? Não vira nada. A burguesia vai ficar inferior porque eu acho isso? Vou convencer a maioria das pessoas numa sociedade capitalista de que a burguesia é uma classe execrável e falsa, que tudo que o pessoal atribui à burguesia é falso? Como é que você vai convencer o pessoal? Não vai convencer ninguém. Então, preconceito não existe sem um dado material, sem uma base social real, econômica. A gente usa a expressão machismo. eu pessoalmente não gosto. Eu acho que a expressão correta é a opressão de fulano, da mulher, do negro e tal. É um estado concreto de opressão, não é uma ideia. O negro brasileiro, por exemplo, por que ele é discriminado? Porque ele foi escravo cento e tantos anos atrás? Não. Não é por isso. É porque a maioria da população negra é muito pobre. E o pobre, em todas as sociedades, ele é considerado como se fosse um cachorro social. Um animal, uma coisa inferior. Não é só no Brasil. Eu vi gente falando que, não, o caso brasileiro é muito grave. Não. Você vai em qualquer país do mundo, você é pobre, você é desprezado, você é maltratado. não precisa nem ser negro, inclusive no Brasil. Você pode ser branquinho. Se você for pobre, se o cidadão detectar os sinais característicos da pobreza, ele vai te maltratar. não há dúvida nenhuma. Quer dizer, não é uma ideia, é uma realidade. E o que a gente precisa para libertar os oprimidos, não é libertar a ideia, é acabar com essa realidade, modificar essa realidade. Para que o trabalhador, para que todo ser humano seja considerado como um ser humano, é preciso acabar com a distinção de classes dentro da sociedade. Como acabar com isso? É preciso acabar com as classes, é preciso acabar com o sistema econômico, social que perpetua a divisão da sociedade em classes. Sem isso daí, não há como mudar de jeito nenhum. Quem acredita nisso daí está vivendo uma fantasia. É uma coisa muito simples. para concluir, alguém falou aí que o socialismo não é a solução de todos os problemas. Queria discordar disso daí. A única solução de todos os problemas importantes, sei lá, se resolver um problema da eletricidade desse prédio, não precisa de socialismo em geral. Mas problemas importantes que determinam a vida das pessoas, é o socialismo. E não há nenhuma outra solução fora do socialismo. Quem acredita nisso é uma pessoa que acredita no capitalismo, que acha que o mundo pode melhorar sob o capitalismo. Isso não é possível. O problema da mulher, a pessoa estava se referindo ao problema do sistema médico. Sob o capitalismo, não vai melhorar. Hoje em dia, inclusive, que a gente já passou essas fases muito raras, extraordinárias, do bem-estar social e tudo mais, que foi uma decorrência da crise revolucionária da sociedade capitalista, pode esperar pelo pior. Podemos esperar pelo pior. Quem acredita que nós vamos salvar a natureza dentro do capitalismo, olha, é mais normal você acreditar em duendes e bruxas e tal do que acreditar nisso daí. Se o capitalismo continuar, eles vão continuar destruindo tudo que eles encontram. Não é só a natureza, eles destroem os seres humanos, a sociedade, os países, tudo. Então, eu estou fazendo aqui um comentário bastante limitado, mas eu acho que são problemas que a gente deve esclarecer bem dentro do partido e com as pessoas que acompanham a atividade partidária. Se nós não temos uma boa base filosófica, científica daquilo que a gente pensa, o nosso pensamento não tem força nenhuma. já tem pouca força sendo um pensamento muito bem elaborado e muito objetivo científico. Agora, se for confuso, aí é que não vai ter força nenhuma mesmo. Vamos lá? Tchau.